Senhor, eu te adoro Pois sei que só tu és santo Tirou-me do abismo tão profundo Pois seu amor é tudo que eu quis pra mim Chorei, invoquei seu nome Pois sei que só tu és santo E hoje eu tenho a certeza De encontrar na glória Contigo, ó meu Deus Jesus, viver sem ti não há sentido Meu mundo perde a cor Só teu amor é tudo em minha vida Tu és meu salvador Jesus, o teu amor é tão bonito Que se entregou na cruz É prova de um amor tão grande e lindo Só pelo pecador Chorei, invoquei seu nome Pois sei que só tu és santo E hoje eu tenho a certeza De encontrar na glória Contigo, ó meu Deus Jesus, Jesus, viver sem ti não há sentido Meu mundo perde a cor Só teu amor Só teu amor é tudo em minha vida Tu és meu salvador Jesus, o teu amor é tão bonito Que se entregou na cruz Que se entregou na cruz É prova de um amor tão grande e lindo Só pelo pecador Jesus, viver sem ti não há sentido Meu mundo perde a cor Só teu amor é tudo em minha vida Só teu amor é tudo em minha vida Tu és meu salvador Jesus, o teu amor é tão bonito Que se entregou na cruz É prova de um amor tão grande e lindo Só pelo pecador Que se entregou no meu simbol Que se entregou no meu noble Eu tenho que te , eu tenho que te Oh E eu tenho que te Eu tenho que te ша